A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá gravando? Calma, calma, eu fico nervosa. Calma, eu vou pôr. Gravando. Isso aqui. Gravando. Calma, calma. 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 Tá indo ver o daí, né? Por favor, eu fico nessa cara. Que legal. Calma. 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 . 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 Tchau, tchau.